O tesourismo é uma atividade desenvolvida pelos caçadores de tesouros que se dedicam à busca e recuperação de objetos valiosos, artefatos antigos, tesouros escondidos ou naufragios. Esta prática sempre fascinou o imaginário coletivo. Está sempre associada a aventuras ligadas a lendas, mitos, acontecimentos históricos, arqueologia, história ou folclore. Alguns exemplos famosos incluem a descoberta do tesouro de Tutankhamun, em 1922, quando o arqueólogo britânico Carter fez a extraordinária descoberta do túmulo intacto de Tutankhamun, um antigo faraó egípcio. No interior do túmulo foram encontradas joias preciosas, artefactos e tesouros enterrados com o jovem faraó. O mesmo aconteceu com a descoberta do tesouro de Príamo, ou de Troia, ou além do tesouro de El Dorado, supostamente localizado na floresta amazônica da América do Sul, e nunca encontrado o tesouro que se acreditava estar enterrado no Rock Island. Nos últimos anos foram descobertos tesouros e naufrágios no fundo do mar, como a descoberta no ano passado, em 2022, do tesouro do Galeão Saint-José, afundado em 1708. Esse navio de guerra fazia parte da frota espanhola e transportava uma carga inestimável de tesouros, joias e artefatos preciosos provenientes das Américas a caminho de Espanha. O valor do tesouro encontrado acenderia a vários bilhões de dólares. No tempo de Jesus, muitos ricos, que tinham de abandonar ou fugir das suas casas por várias razões, não podendo transportar as suas riquezas, enterravam-nas nos seus campos, na esperança de as encontrarem quando regressassem. O Evangelho de hoje fala-nos da descoberta fortuita de um desses tesouros, porque o homem, que tendo descoberto um tesouro escondido, vende tudo para comprar esse campo. Se o homem não tivesse descoberto o tesouro, a sua vida teria prosseguido normalmente na sua rotina. Mas depois da descoberta, tudo muda. Ele toma iniciativa, corre riscos sabendo que vale uma pena. Ou seja, começa a viver em pleno. E nós encontramos o nosso tesouro. Há alguém ou alguma coisa que nos põe movimento, que nos entusiasma, que nos leva mesmo a fazer sacrifícios para salvar o nosso tesouro? Este quem, ou o que é, é o nosso tesouro exterior. Mas há outro tesouro precioso que é o nosso tesouro interior. Dentro de cada um de nós existe um tesouro escondido que temos de trazer à luz. Queremos aproveitar a riqueza que está dentro de nós, ou deixamos o nosso tesouro no fundo do mar por mais séculos? Em vez de sermos aventureiros empenhados na busca constante de tesouros, preferimos passar por vítimas resignadas perante um mundo cruel que não nos compreende. E assim continuamos a deixar o nosso tesouro interior adormecido no fundo do mar das nossas vidas. Mas não há nada mais inútil do que um tesouro que nunca é descoberto. Seria como um instrumento musical que nunca é tocado, ou um livro que nunca é lido. Também em relação a Deus, podemos dizer que Ele é um tesouro em si mesmo, que em si não precisaria do homem para ser Deus. Mas Ele, Ele próprio, quis ser um tesouro, não quis ser um tesouro só para si, mas a descobrir, e para isso criou o homem. Nós, porém, estamos sempre tão distraídos, distantes, cínicos. Diz-se que quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Mas se encontrarmos um tesouro, deixamos do lado o amigo. Ou dizemos que um conselho valioso vale mais do que um tesouro. Mas preferimos uma ajuda monetária a muitos conselhos valiosos. Para concluir, nas profundezas da terra ou nos abismos dos mares, ainda existem inúmeros tesouros que talvez nunca serão descobertos. O mundo acabará, e com Ele todas essas imensas riquezas perder-se-ão para sempre. Nós, porém, não nos perderemos. Não se perderá nem um fio de cabelo na nossa cabeça. Os vários galeões de São José, com os seus tesouros de bilhões de dólares, ficarão aqui nessa terra e desaparecerão com ela. Nós, por outro lado, lavaremos as ondas do mar infinito de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto